Gravando, acho melhor você começar a falar antes, que eu mudo de ideia, vamos? Tá bem, tá bem, eu vou falar, não tem escolha mesmo? Os planos do Dr. Harry Os planos do Dr. Harry Esqueceu? Está demorando Os planos do Dr. Harry era transformar o mundo com seu DNA Foram feitos vários clones Esses clones Eles eram para dominar todos os seres humanos da face da Terra Mas você tinha que vir para estragar tudo Era isso que você queria saber? A clonagem humana Ela ia revolucionar o mundo E essa revolução Demorou muito 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 Eu não posso deixar isso acabar Você devia ter ouvido os conselhos do Dr. Harry A essa hora Você seria um homem Milionário Corta Aí você vai descer muito devagarzinho É devagar? É devagar A hora que você estiver falando A hora que você estiver falando Você vai falando E vai descendo a mão A gente vai acabando Vai gritar Opa, mano Meu pai, não sei se tudo Corta Eu acho que falar um pouco mais